Yeah! Ha ha! Boas pessoal, daqui fala fulmonas e sejam bem-vindos a Dying Light. Eu mal consigo suster a minha vontade de jogar. Estamos aqui num jogo que ainda não foi lançado. Só vai ser lançado daqui a quase um mês. E eu falei que isto parecia o Brasil, de certa forma. E está aqui a dizer que parece que é Copa do Mundo. Nós vamos continuar esta série pessoal. Se eu puder contar com o vosso apoio. Eu tenho de mostrar o vosso feedback aos devs da Techland para eles me deixarem continuar a fazer a série. Portanto, vamos lá. Vamos tentar abrir esta porta e descobrir o que é que se passa. Eu acho que já é tarde demais para este cara. Toma! Toma! Não o deixe sofrer. Ok! O que é feito? Merda! Você não teve escolha. Ele não era mais humano. Agora é rápido! Você ainda tem que acender as luzes. É o único jeito deste lugar ficar seguro durante a noite. Ok! Como é que eu acendo? Ligue a energia para desbloquear a zona de segurança Eu suponho que é aqui Ah Nós temos uma zona segura agora Ok Ah, droga Ok, vamos até ao telhado E entre em contacto com a G.R.E G.R.E Acendeu as luzes? Sim Quase, me dá um segundo Já acendi as luzes Mas é, para quem não entendeu Nós estamos à procura de uma coisa chamada Antizina Eu acho que é assim o nome Porque nós fomos infetados A Antizina A Antizina não nos cura No entanto, ela inibe que nós viremos zumbis Faz com que nós não conseguimos Virar a zumbi da vida Ok Vamos sair daqui pessoal Ah Ok, nós devemos subir aqui Porque nós somos parkureiros, claro Toma Ok, e agora Não Não Ok, vamos sair daqui por agora Ah Eu tenho que começar a fazer parkure de jeito pessoal Eu tenho que começar a praticar Ok Vamos até este lado Ok Supostamente é aqui que nós temos que estar Ou será lá em baixo Ah Vá até ao telhado Ah, ok Nós temos que subir ainda mais então Ah Como é que eu vou subir aqui no entanto? Será que por aqui dá? Ok E agora Vamos subir Eu não sei por onde é que nós podemos subir pessoal Eu não faço ideia Não há forma de subir Ou será que há? Ok, vamos para aqui Ótimo E agora para aqui Yeah Ok Estamos cá em cima E agora? Ok 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 Objetivo secundário adicionado, mantenha o disfarce e consiga a pesquisa dele. Confirme. O arquivo roubado ainda tem prioridade, não é? Afirmativo. Achamos improvável que um único pesquisador trabalhando num trailer possa encontrar um resultado. Ok. Mas se ele conseguir, queremos ver. Pessoal, nós somos um agente infiltrado que veio parar esta cidade! Ótimo. Teremos que preparar mais zonas de segurança como essa, só que mais tarde. Ok. E... Crane? Obrigado. Agora é com você, Spike. Ok. Agora você precisa apontar a tarefa principal e preparar a próxima armadilha. Tem um carro aí perto. Toma! Entendi. Ai. Toma! Os intercados estão por toda a rua. O que isso te diz? Você tem que nas ruas, identificar nos telhados onde eles não conseguem te alcançar. Ok, faz sentido. Mas eles estão em volta do carro, Spike. Eu não sei como fazer isso. Você ainda tem fogo, certo? Jogue alguns na multidão. Esses zumbis malditos se distraem facilmente. Malditos! Ok, nós temos... Oh não! Só entrar aqui! Toma! Já! Sai, pessoal! Vejam como o jogo é lindo, no entanto. Vejam para aqueles insetos todos. Ok, vamos atirar agora. Fogo para ali! Ok. Vamos tentar que eles não venham para aqui. E agora... Usar! Yeah! Acho que correu bem. Ahm... Agora só precisamos sair daqui rápido. Vamos atirar foguetes para ali! Ótimo! Ok. Vamos atirar para ali. Será que isso funciona? Eu não faço ideia, mas vamos esperar que sim. Rápido! Tudo pronto com o carro, Spike. Boa! Você deve conseguir. A próxima armadilha é aí perto. Eu nem preciso te dizer. Não seja meu em espaços abertos. Ok. Prepara armadilhas de luz para a missão. Vai que as aberrações estão por todo lado. Se eu precisar usar uma armadilha, como eu ativo? Você não pode. Já falei. Elas são apenas para a missão toda. Toma! Ok. Yeah! Ok. Nós estamos a matar coisas pelo caminho porque elas estão a impedir a nossa caminhada. Mas estava a falar que tinha zombies vitais, algo assim. Será que são uma versão mais complicada de zombies que vamos ter que matar eventualmente? Eu não faço ideia. Ninguém faz ideia. Uau! Ok. Vamos por aqui. Ótimo. E agora vamos subir por aqui. Ah! Temos que ainda preparar as armadilhas. Olha para este jogo. Está lindo demais. Este jogo sem dúvida que vai superar as expectativas de todos. quando tiverem a oportunidade de jogar. Ah! Ok. É aqui. Nós temos que subir. É cá em cima supostamente. Ah! Como é que nós vamos lá para cima? Eu não faço ideia. É que não tem nenhuma escada. Será que nós temos... Aham! Yeah! Ok! Acho que já sei. Devemos fazer parkour, pessoal. Parece que eu tenho pontos de habilidade não usados. Ah! Yeah! Eu sou muito parkoureiro. E agora... Ah! Ok. Ah! Não! Ok. Ah! Estamos no sítio certo. Bele engenhoca você tem aí. Três vezes mais brilhante que um poste normal. Dá uma bela queimada dos infectados. Eu sou muito parkoureiro. Temos de fazer mais armadilhas, pessoal. Vamos correr rápido! Oh! Oh! Não! Por aqui... Ah! Corre pelos telhados! Eu sou... Eu sou demais a correr pelos telhados a fazer parkour. Ah! Eu acho que matei alguém. Ótimo. Agora temos que ir por aqui. Só falta ativar... Ah! Por que é que estás nisso? Toma! Toma! O que só se faz? E vamos ativar a última. Eu acho que é esta. A última armadilha. Eu não faço ideia o que é que isto vai fazer, pessoal, mas... Spike, o quarteirão inteiro apagou. O que está acontecendo? Ah! De novo, não. Olha, escuta. Tem uma subestação de luz perto de você. Vá chegar. Oh! Eu queria ir até aquela ponte. Eu não sei bem se... Será que nós... Era tão... Eu gostava de ter ido. Mas nós vamos fazer a nossa missão, que é aquilo que nos compete. Temos pontos de habilidade não utilizados. ...numa situação difícil. Estamos indefesos aqui. As zonas de segurança e algumas armadilhas estão desativadas. Oh! Temos que ligar a energia de novo o mais rápido possível. Ok! Estou indo o mais rápido que posso, Spike. É! Olha por isto. Eu sou muito parkureiro em geral. Parece que começa a ficar mais escuro quando estamos mais cansados. Eu não sei bem explicar. Encontra um painel de energia e conserta o problema com a luz. Ah... Deve ser aqui. Certo? Ah! Ah! O que é isto? O que é isto? Não! Não temos que matar aquilo! Toma! Eu não faço nada! Ah! Como é que eu mato esta coisa, pessoal? Olha por isto, uau! Ah... Ah! Não! Ok! Acho que morri já! Não! O que é que eu faço? Vamos pensar bem Temos que reparar a arma Ok Você está morto Voltei com mais uma pessoa Que eu não faço ideia como matar Ok, nós temos aqui coisas que podemos apanhar Barra pesada Ok Eu não faço ideia o que eu posso fazer Ai meu Deus Que me dói Eu não posso fazer muita coisa contra ele Portanto, o melhor Oh, o que é que se passa aqui? O que é que se passa aqui? Para de matar as pessoas Ok, ele está a entrar aqui Eu não sei se isto é bom ou mal Acho que é melhor entrarmos aqui E está escuro Está super escuro Ok, rápido Ok, vamos utilizar isto E agora já temos luz Está a ficar muito escuro O que é que se passa? Ok, corra de volta para o abrigo Antes que escurença Vamos arrombar Ah, nós também podemos fazer piclock Eu não fazia ideia Ok Temos que girar Ok Eu não faço ideia Espera, é assim Virar Ok, assim não é Assim também não Assim também não Não Não, parti Já não tenho mais Ok, é melhor não tentarmos abrir então Pessoal E eu não sei se quer tentar derrotar esta Coisa que está aqui Portanto, vamos Terminar por aqui Nesta primeira missão Espero que vocês estejam gostado desta série Pessoal Você aprendeu a criar Modulo médio Elétrico Aquático E não dá para abrir Ah Cano de gás É, estava prestes a dizer Ou tinha dito já Que estou a precisar de armas novas Eu quero uma pistola Ou uma shotgun Ou algo assim Mas É, muito obrigado Pela vossa companhia pessoal Nós terminamos por aqui Novamente Se gostaram do vídeo E se quiserem Que eu traga mais Completamente em português Destruo, gostei Era ótimo Contar convosco Um abraço E até à próxima